Fala um pouquinho, fratura subtrocantérica, como a gente consegue uma boa redução? Então a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é isso, redução na fratura subtrocantérica ou em qualquer outra fratura é a chave do sucesso do tratamento, muito menos o implante. Então por isso que eu vou falar de como conseguir reduzir da melhor forma possível as fraturas subtrocantéricas. Por quê? Principalmente nas subtrocantéricas, diferente das diáfises, a grande maioria dessas fraturas não conseguem ser reduzidas pelo auxílio da haste. Então nessas fraturas a haste não faz redução. As deformidades da subtrocantérica, como todos conhecemos, são basicamente três. A abdução, a rotação e a flexão. O grande problema que vocês conseguem notar nisso daqui é o seguinte, a principal deformidade não é no segmento distal, nem nessa imagem, nem nessa aqui. As principais deformidades são no segmento proximal, não no segmento distal. Então teoricamente, por definição, para a gente conseguir fazer uma redução bem feita da subtrocantérica, a gente tem que levar o segmento distal no segmento proximal. Só que isso inviabiliza a nossa manipulação e o oxossíntese. Para você deixar a diáfise do fêmur abduzido, fletido e rodado externo, você não consegue fazer uma oxossíntese de forma correta. Por isso que a grande maioria das fraturas subtrocantéricas, as reduções ficam insatisfatórias. Basicamente, existem dois tipos de redução. A forma indireta e a forma direta. A forma indireta é essa daqui, é uma fratura subtrocantérica, tem uma combinação nessa região aqui, a grande maioria faz mesa de tração. Pode ser. A gente faz a tração e faz a manobra de redução. E nesse caso aqui, ficou bem satisfatório. A gente consegue fazer uma oxossíntese bem feita, porque só com a mesa de tração, a gente conseguiu fazer a redução. Mas isso não acontece na grande maioria dos casos. Por isso, acontece isso. O fragmento ficou invaro e fletido. Isso é inaceitável nas fraturas subtrocantéricas. Porque geralmente, angulações ou desvios maior do que 10 graus nesse tipo de fratura, causa insucesso e reoperação ou falha ou pseudartrose. Como nesse caso também. O paciente foi colocado na mesa de tração, você não conseguiu melhorar a abdução do fragmento e ele vai ser fixado em varo. E isso é ruim para o prognóstico do tratamento. Nesse caso, a gente consegue levar, ter vários tipos de opções de reduções diretas para fazer a redução. A primeira que eu vou falar é a redução direta percutânea, usando a ponta bola, o boy spike. A grande maioria das fraturas subtrocantéricas, elas ficam fletidas aqui. Isso daqui a gente não consegue resolver com a tração ou manipulação indireta. Então, o que a gente faz? A gente faz o mínimo acesso anterior, coloca a ponta bola e empurra o fragmento. Nessa imagem aqui a gente consegue ver. Reparem que a incisão não é anterior, ele é mais anterolateral. Então, você consegue resolver dois problemas ao mesmo tempo. Tanto a flexão quanto a abdução do fragmento. E a partir desse momento, você checa radioscopicamente e você faz a sua osteossíntese, seja com placa ou com haste. A segunda maneira é a redução direta percutânea com fios de Kirchner ou pinos de chance. Como que a gente faz isso? É isso aqui. Faz uma pequena incisão aqui para não machucar a pele, coloca o fio de Kirchner guiado por escopia e você faz esse movimento de deslizamento da mão de proximal para distal. E, nesse caso, você consegue ter um controle da abdução do fragmento. Então, a gente consegue controlar a abdução com o fio de Kirchner num plano. Só que ele tem que ser controlado também no segundo plano, que é esse aqui. Você coloca e você faz a elevação da sua mão. Quando você faz a elevação da sua mão, como nesse vídeo aqui, você consegue ter um controle exato de quanto você vai corrigir a rotação. Então, lembre-se, os desvios da subtrocantérica não é num plano só. Basicamente, só em dois ou três planos. Então, o fio de Kirchner, os opinos de chance, têm que ser movimentados em dois planos diferentes. Um é elevando a sua mão para melhorar a rotação e a outra deslizando ou fazendo uma inclinação da sua mão da parte proximal para distal para controlar a abdução. E, a partir desse momento, você checa radioscopicamente e você consegue fazer a sua osteossíntese da melhor maneira possível. Existe uma outra técnica, a técnica de redução percutânea por pinça de redução. Essa daqui é uma das técnicas que eu mais gosto de uma forma elegante. Por quê? Porque as outras duas técnicas que eu falei anteriormente, você precisa que o auxiliar mantenha a redução enquanto você faz osteossíntese. tanto com a ponta-bola ou boa spike ou com o fio de Kirchner. Alguém tem que ficar segurando a redução para você. E, dependendo do auxiliar, pode cansar e você acaba perdendo a redução que você conseguiu no começo. A pinça de redução, não. Essa daqui, o paciente está na mesa de tração, só que não conseguiu resolver a flexão do fragmento. Nem a translação do fragmento. Qual que é uma forma elegante? Você faz uma pequena incisão de dois a três centímetros mais ou menos nessa região do foco fraturário, introduz a pinça de redução e você fecha o fragmento. Dessa forma. A visualização radiográfica ou radioscópica do fragmento é essa aqui. Você conseguiu reduzir adequadamente os dois fragmentos. Depois que você conseguiu reduzir, o que você faz? Você fecha a pinça. Você fechando a pinça, a pinça vai ficar estático lá e você não tem a perda da redução nem o desvio depois que você começar a manipular. Então, isso é muito bom. Segundo ponto disso daqui ser bom. porque a grande maioria ou quase todas as incisões que você faz para colocar a espanhola é a mesma incisão ou ele é muito próximo da incisão que você vai fazer para colocar o parafuso deslizante. Quase todas as fraturas que você faz incisão para colocar essa pinça, ele está mais ou menos na incisão que você coloca o parafuso também. Então, você usa uma incisão para fazer as duas coisas. Isso é muito elegante. O grande problema da pinça é o quê? Ele atrapalha às vezes no braço ou no guia da haste, quem faz haste. Então, existe essa técnica que é a técnica de redução percutânea com pinça de redução mais cabos. Essa aqui é uma outra fratura subtrocantérica que foi colocada na mesa de tração. Aparentemente, no AP ficou um pouquinho invaro, mas teve um bom alinhamento. O grande problema é no perfil. Ele não reduz de jeito nenhum de forma indireta. Qual que é a forma elegante de você conseguir fazer uma redução? É usando também uma pinça de redução. Fazendo a pinça de redução, da mesma forma que eu citei anteriormente, a gente consegue fazer a redução. E a gente usa o cabo de aço. Com a mesma incisão onde você colocou a pinça de redução, você faz uma cerclagem. porque com essa cerclagem ele mantém a redução que você criou e você consegue retirar a pinça e mantém uma estabilidade muito maior. E depois você introduz a haste. Introduz checando a haste e esse é o resultado final. Esse é o parafuso proximal no perfil, na posição correta. Essa daqui é o alinhamento da fratura, corrigindo tanto a flexão, a abdução e a rotação do fragmento. e depois você fixa a distal. Então, essas são as formas elegantes e boas de fazer a redução das fraturas subtrocantéricas. Então, em resumo, nunca aceitar má redução, pois isso leva ao insucesso. Redução. A grande maioria, a redução direta percutânea pode ser indireta? Pode. Só que a grande maioria, você precisa fazer uma redução direta percutânea, ou com ponta-bola ou boa spike, fios de Kirchner ou fios de chance, pinça de redução ou com auxílio de cabos. Obrigado. 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 Obrigado.